Esquerda, esquerda e direita, esquerda e direita, a um dois, bombeiro, a um dois, bombeiro, palmas no pé, esquerdão Faço parte de uma tropa, faço parte de uma tropa, que tem fibra e moral, que tem fibra e moral Disciplina elevada, disciplina elevada, tropa operacional, tropa operacional Somos homens da mochila, somos homens da mochila, capacete e cantil Capacete e cantil, somos da academia, somos da academia Os melhores do Brasil, os melhores do Brasil